Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Hoje, um pouco diferente daquilo que estamos habituados na nossa sala dos workshops, estamos numa cozinha Juan Merlin. E porquê? Porque vamos ensinar a organizar e a rentabilizar o tempo das nossas cozinhas. O tempo que passamos, que dispensamos na nossa cozinha, vamos hoje ensinar dicas e truques para que ele seja rentabilizado ao máximo. Já sabem, qualquer dúvida, qualquer questão, é feita através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós estamos aqui em formato de live streaming para responder às vossas questões. Se não for possível, mais tarde, damos uma resposta a todas as vossas perguntas. Para nos falar deste tema, temos uma personal organizer, Mayara Barros, mais conhecida por Mai. Olá Mai, boa tarde, obrigado pela tua presença aqui na nossa cozinha Juan Merlin para nos ajudar todas as dicas, para partilhar com nós todos os nossos truques para rentabilizarmos a nossa cozinha. Bem-vinda. Muito obrigada, Rui. Então, vamos aqui aprender como pequenos truques que fazem total diferença para nós organizarmos a nossa cozinha. Porque eu acredito que a cozinha é um dos espaços principais da casa, onde nós preparamos nosso alimento. Imagina quando uma mãe tem muitos filhos, já tem tantos a fazer, os trabalhos, preparar os alimentos. Então, a cozinha tem que ser um ambiente que traga paz e tranquilidade para conseguir ter uma rotina tranquila. Ótimo. Então, antes de avançarmos para as nossas dicas e para os nossos truques, queremos certamente saber que tu vais partilhar connosco. O que é que é uma personal organizer? É um termo que já vem sendo conhecido, mas existem ainda muitas dúvidas em relação ao que é que significa. Explica-nos, por favor. Sim. A profissão de personal organizer começou nos Estados Unidos e lá é bem desenvolvido. Depois começou a crescer bastante no Brasil, que é de onde eu sou. E agora, em Portugal, também as pessoas começam a entender o que é a profissão e os benefícios que a organização pode nos trazer. Na verdade, o personal organizer é um profissional que trata da organização e se especializa para tornar tudo muito prático, muito funcional, para que a gente tenha tudo ao alcance das mãos, para facilitar a nossa vida. Não só na nossa casa, como nas outras áreas. É diversas áreas. Todas, todas, sim. Porque existe também uma diferenciação, muitas pessoas ainda não percebem. A arrumação e a organização. São dois temas diferentes. Por vezes, julgamos que é a mesma coisa, significa o mesmo, mas tem significado. Justamente. A organização, basicamente, é dar uma morada a cada objeto. E isso facilita muito a arrumação que a gente faz no dia a dia. Porque a partir do momento que cada coisa tem uma casa para voltar, tudo se torna muito fácil. E até encontrar, imagina. Quando não tem essa casa, eu gosto de chamar de casa. Nós ficamos, às vezes, às voltas em casa. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Claro, ficamos meio perdidos. E não sabemos. Mas se nós separarmos cada coisa que tiver a casinha para voltar, fica muito mais fácil. Claro. E cá está o que eu referi no início do nosso workshop. Porque rentabilizamos o nosso tempo. Exato. Porque não perdemos o tempo em encontrar aquilo que precisamos. Exato, exato. Começamos por onde, mãe? Bom, primeiro, eu gosto muito de falar de como é que se aplica a organização. Para fazer a organização na sua casa, o passo número um seria... Eu ia indicar aqui ao Rui que abrisse todas as portas para ver tudo o que se tem em casa. Primeiro passo. Mas não traz nada para fora. Por quê? A organização precisa de planejamento. Precisa a gente enxergar o passo final. Até o espaço é fundamental, já estou a perceber. Ah, sim. Portanto, sempre vamos fazer uma tarefa de organizar, temos que planificar. Isso. Porque se traz tudo para fora de uma vez, sem pensar em cada ambiente, em cada espaço, acaba que fica aquela confusão maior, a gente desiste, fecha a porta e vai embora. Então não pode. O passo número um seria abrir tudo, ver tudo o que tem em casa. E o passo número dois, também esse é essencial, seria categorizar os produtos. O que é categorizar? Juntar as famílias, por exemplo. É bom aqui na cozinha pensar sempre de que cada coisa esteja em um ambiente que faz sentido. Por exemplo, os talheres. É muito comum que os talheres estejam nessas primeiras gavetas. E por que eles estão aqui? Porque a gente normalmente já servia o prato, já precisa preparar o alimento, precisam estar muito acessíveis. Então, depois que categorizou, é super interessante que a gente consegue ver o volume que cada família vai precisar. Por exemplo, os pratos. Qual o volume que vai precisar de espaço para nós armazenarmos. Então, esse ponto faz parte também da planificação. Também, também. E por exemplo, aí vem outras etapas. Quando nós planejamos, categorizamos e buscamos os espaços melhores para cada tipo de família, vamos dizer assim, de categoria, depois vem um outro passo que nós podemos ganhar mais espaço. Porque uma das principais queixas de todas as famílias é que eu não tenho espaço. Então, como é que a gente consegue ganhar? E na Railad até temos, não é? O espaço está aí. Exatamente. Às vezes embaixo de uma cama, às vezes atrás de um sofá, às vezes há uma porta que nós podemos ganhar espaço nessa porta. O que nós olhamos e não identificamos como espaço acaba depois por ser criado precisamente esse mesmo espaço. E eu também tenho aqui os produtos organizadores, que também são amigos para ter uma organização. Todos estes produtos, que nós temos, aliás, à venda nas nossas lojas Romerlan, estão disponíveis para criar precisamente esse espaço e para facilitar a procura de determinados produtos na nossa cozinha, não é? Sim. Então, vamos lá. Vamos simular que vamos fazer aqui a organização da nossa cozinha, certo? Então, fazemos a planificação. Vou voltar aqui ao começo. O que é mais disso? Planificou tudo. Viu tudo que tem? Analisamos as categorias, não é? Sim. Daquilo que queremos alterar. Esse momento também é muito importante, porque quando nós paramos para ver como um todo o espaço, conseguimos ver aqueles artigos que já não fazem sentido de estar ali, às vezes dá uma chave na partida e tudo isso se analisa também nesse momento. Depois... Até também fazemos uma limpeza nesse aspecto, não é? Ah, sim. Uma análise daquilo que queremos realmente guardar e que é necessário, porque por vezes até temos umas coisas mais... Aquele valor sentimental, não é? Porque na realidade nem chegamos a usar. E é isso que temos que colocar também para ver se realmente é necessário ou não, porque vai ao passo-passo, não é? Exatamente. E existe... No espaço, no nosso espaço, existe uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é a área nobre. Que é tudo aquilo que a gente vê, que está mesmo de frente e que está ao alcance das mãos. Essa área nobre jamais pode estar ocupada por, por exemplo, um artigo que tem a ver com o emocional, está ali porque nós não queremos nos desfazer, mas não tem uso no dia a dia. E isso dificulta a nossa rotina. Então, por exemplo, se eu puder dar uma dica, aqui estão os talheres. Como é que a gente poderia... Aqui tem os talheres e tem os utensílios. Vê que eles estão assim muito soltos, ocupando muito volume. Imagina, na hora do preparo do alimento eu preciso pegar um artigo desse, eu tenho que abrir a gaveta e ainda buscar aqui dentro. Então, qual seria uma alternativa para desocupar mais essa gaveta? Eu gosto muito de... Voltou a ser tendência da decoração e tudo e eu acredito que faz toda a diferença. Imagina, aqui temos uma jarrinha que pode servir como um porta utensílios. Então, nesse caso, é um objeto curativo e que se torna funcional. Muito. Porque podemos guardar e colocar, por exemplo, estes talheres. E depois, aqui no preparo do alimento, ele já está muito ao alcance das mãos, super prático, super funcional. E aqui, na gaveta, nós podemos deixar os artigos que são para o servir. Que normalmente já não precisa ter abriga, gaveta... Esse convém que fique perto da zona onde estamos a cozinhar, não é? Sim, e também... Neste caso, temos aí o nosso fogão, a nossa placa elétrica, portanto, convém que realmente fique aí perto. Sim, aqui está ótimo. Mas seria interessante deixar dessa maneira. Aqui dentro estão os talheres e os utensílios de servir. São mais peças que a gente não está no momento do preparo e precisa pegar. Essa seria uma forma. E já rentabilizou o espaço da cozinha, porque agora eu consigo ver todos os artigos. E por tão perto, se estivesse aqui no lado oposto, tínhamos que fazer um percurso maior e que iríamos aí perder mais tempo, não é? Sim. Outra dica seria... As panelas. As panelas ocupam muito espaço. E é, na minha opinião, o que gera muita confusão, não é? Principalmente, colocar as tampas e os tais, todos por diferentes tamanhos, gera muita confusão. O que é que podemos aqui rentabilizar o espaço em relação às panelas? Por exemplo, aqui consegue-se ver que está um bocado confuso, não é? Sim. Outra questão seria, quando nós não conseguimos ver a panela e as tampas, assim como os de plástico também, para armazenar alimentos, se nós não juntamos os dois, muitas das vezes, tem a panela, não tem as tampas. As caixas plásticas, pois, exatamente. Eu acredito que isso seja das maiores confusões que nós temos nas nossas cozinhas, é realmente organizar panelas e as caixas plásticos. Isso. Então, o que é que eu gosto de fazer? Sempre juntar os dois. Isso facilita a visualização e facilita também de pegar a panela e estar à procura das tampas. Então, vamos lá. Imagina que estão aqui, dessa forma. Uma dica super simples e que resulta bastante. Outra questão, as panelas que têm aquela proteção dentro, quando a gente empilha assim, muitas vezes o fundo de uma acaba machucando a outra. Então, uma dica muito simples. Tem aqui a tampa, basta inverter e colocar a outra panela aqui em cima, assim. Realmente foi o meu processo, foi uma dica muito simples e que fez toda a diferença. Toda? Porque aqui já tem cada panela já com sua tampa. E no caso de termos aqui, agora perguntei-lhe, se tivéssemos aqui, por exemplo, uma panela mais pequena ainda do que a que temos aí, do que essa que está aí em cima. Fazíamos, precisamente, o mesmo processo. Invertíamos a tampa e colocávamos em cima. Mas, o que é que acontece? Normalmente vai ser difícil ter altura para isso. Exatamente, sim. Mas, caso exista essa altura, podemos fazê-lo. Aliás, deve ser mesmo feito assim. Sim, para aproveitar mais ainda o espaço. A questão da organização também tem muito a ver com o espaço de cada pessoa. O profissional, o personal organizer é mesmo uma organização personalizada. Então, cada casa vai ter um tamanho. Mas, essa dica aqui é muito útil para todas as casas. Consegue, pelo menos, fazer duas. A questão da altura que você falou. A terceira já não caberia, mas já conseguiu aqui rentabilizar essa gaveta. Cá está. Essa análise é feita naquela fase de planeamento do espaço. Sim, exatamente. Então, vamos mais. Outro artigo que... E aqui, neste caso, as panelas também convêm ficar junto na nossa zona onde estamos a cozinhar, não é? Não muito afastado da zona de cozinhar. Sim, sim. Aqui está ideal, porque tem a placa aqui em cima e já está bem aqui ao lado. Ideal. Ficamos naquela zona? Uhum. Ok. Sim. Outro artigo. Tenho aqui os pratos. Nós aqui não colocamos no armário, mas já se consegue perceber. Muitas pessoas acabam tendo no armário a louça assim, os pratos assim. E conseguem notar a dificuldade. Por exemplo, se eu preciso desse artigo aqui debaixo, tenho que levantar todos esses. Segurar é muito pesado. E nem é muito seguro, não é? Exato. Pode acontecer um acidente e cair um prato. Imagina. Então, por exemplo, os pratos, nós temos esse aqui, que eu gosto de dizer que é um aromado, que ajuda demais. E com um simples artigo organizador, como pode fazer a diferença? Porque nós separamos. Deixa eu trazer para cá, porque assim fica mais fácil de colocar ali. Consegue separar nas alturas. Por assim só dois. E o acesso aos pratos é muito mais rápido. Muito mais. Se eu preciso desse, é só esse que está ao alcance das minhas mãos. Se eu preciso desse... Aí claramente se vê, é prático e organizado. Exato. E é um artigo super simples, que também vai melhorar bastante o aproveitamento do espaço da casa. Super acessível. E em todas as casas, praticamente, resulta essa dica. Podem ser colocados vários, um ao lado do outro. Sim, sim. E também nós podemos colocá-los dentro do armário. Sim, sim, sim. Exatamente, sim. É que aqui, por exemplo, nós temos esse armário. Como já está aqui ocupado com os copos, eu não coloquei. Ok. Mas outra dica também. Aí temos que ver também a altura, que falaste há pouco, não é? Sim. Exatamente. Tem sempre que fazer aquele planeamento. Ah, e essa é uma dica muito importante. Quando for buscar os móveis, quando for fazer os móveis e comprar os móveis, ter a atenção de sempre deixar esses furinhos a mais frio. Eu não sei se é assim, não é? Pode ser, exato. E aí a gente consegue justamente. Se precisa de mais altura, muda um planeamento. Nós vamos ajustar, não é? Exato. Exatamente. E ainda tem a outra questão. Eu tanto posso ajustar, como eu posso acrescentar prateleiras. E que não é uma situação interna. Nós hoje mudamos para outro artigo que queremos colocar nos nossos armários e dá para ajustar. E eu gosto muito, quando eu preciso, em muitos dos projetos eu acabo acrescentando prateleiras e fazendo isso, porque, lá está, é a questão de cada família. A família tem muitos pratos, vai precisar de mais altura e esse é o espaço que ficaria mais prático. Conseguimos só fazer esse ajuste. Em determinadas alturas das vidas, depois a família também cresce, não é? Existe a necessidade de também termos mais espaço para termos mais pratos, mais talheres, mais taças, portanto, tudo aquilo que é necessário. Exato. Outra questão, às vezes as chávenas, como é que ficam também na casa? Sempre aquela confusão. Põe uma dentro da... Põe uma... Chávenas e canecas. Exatamente. Põe uma dentro da outra, não consegue ver os jogos, então também é sempre outra confusão. Mas tem que lembrar do princípio, se nós categorizarmos, vamos juntar todas as chávenas num espaço só, certo? E como é que eu poderia aqui colocar? Esse armário é um armário com pouca largura, digamos, acho que uns 50 centímetros e eu não conseguiria colocar todas separadinhas. Então existe aqui esse outro produto, que também eu chamo de aramado, que a gente consegue colocar aqui na prateleira e facilmente, tem aqui a chávena, colocar os jogos pendurados. O terceiro acessório foi criado propositadamente para chávenas e canecas. Eu acredito que canecas são até dos antigos que nós temos que têm mais valor sentimental, não é? Por vezes são nos oferecidos, temos um valor especial, não é? Então, por vezes nem as utilizamos, cá está, rentabilizamos depois esse espaço. Este acessório é ótimo para isso, porque fica logo à mão, não é? É muito mais prático de buscar. E eu não sei se conseguiu ainda perceber. Eu consegui, essa altura praticamente estava perdida e eu consegui aproveitar essa parte de cima. Ou seja, eu ganhei, aproveitei aquele espaço, aquele espaço que, ah, não tem o espaço, ele estava aqui em cima, não é? E ainda consigo pôr os pires aqui embaixo ou utilizar para outros artigos. Também consegue rentabilizar dessa forma. São várias dicas que a gente vai encaixando e vai ganhando espaço. O que eu estou a confirmar é que realmente esses acessórios são práticos e nós poupamos muito espaço. Estou a ver, por exemplo, aquele ali dos pratos, então, é notório o espaço que se vai ganhar. E então, e de que forma é que podemos rentabilizar aqui mais o espaço da nossa cozinha? Por exemplo, essas embalagens. Isso é uma demonstração, não é? Aquelas caixas nós temos de arroz. Essa aqui é uma demonstração das caixinhas. Que também, dentro da cozinha, surgem muitas dúvidas a respeito de despensa. Como é que eu faço com os meus alimentos? Eu nunca sei organizar. E a organização dos alimentos é essencial numa cozinha e numa casa. Por quê? Evita o desperdício. Porque quando não está organizado, nós não vemos o que está lá. Acabamos consumindo o que está mais à frente. Compra-se artigos novos que já havia na despensa, mas não se vê, está lá no fundo. Então, evita o desperdício. E por vezes nem sabemos que os temos, não é? Exato. Depois nem reparamos que eles não são logo visíveis, não é? Exato. Acabamos de comprar e não havia essa necessidade. Então, ter a organização dos alimentos é essencial por isso. Evita o desperdício e, além do mais, facilita para que nós conseguimos ter uma dieta balanceada. Porque quando não vemos os alimentos, a gente não sabe nem o que é que consumiu. Exatamente. Quando consegue ver todos, consegue, ajuda a fazer no preparo, porque vê todos os ingredientes. Exatamente. E consome tudo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui do lado, está bem aí, eu do seu lado, um armário. Posso chegar até perto? Claro. Que seria uma demonstração de dispensa. Certo? E aqui eu tenho dois organizadores, já estavam aqui dentro, que são aqui da loja, que gosto bastante. E como é que seria, na prática, essa organização? Normalmente, o que é que eu gosto de fazer? Quer dizer, os alimentos, enquanto fechados, eu separo, lá estão nas categorias, e eu gosto de utilizar cestos, caixinhas organizadoras, que limitem o espaço. Então, sugere, por exemplo, imagina que realmente isso é de imitação, mas vamos imaginar que realmente está aí uma embalagem de arroz salvagem, que é o caso que está aí. Não a tirávamos da embalagem. Não. A embalagem vem própria para conservar o alimento. Ok. Então, nunca tira o alimento da embalagem se não estiver ainda a consumi-lo. Exatamente. Certo? Então, aqui, como estão todos fechados, eu gosto de utilizar esses cestinhos, que servem para quê? Esse cestinho é o limitador daquela categoria. Por exemplo, se fossem massas, colocaria todas as massas aqui. O arroz, na outra. Então, o ideal é conseguir dar um nome para a família que está dentro do cesto. Aqui é arroz. Ok. Na outra, por exemplo, seria massas. E fica aqui. A tendência é juntarmos tudo, não é? Massas, arroz, tudo no mesmo sítio. E se sugere que a gente faça a separação por categoria. Porque isso facilita imenso. Imagina, na hora de fazer as compras, basta abrir aqui e a cabeça já vai automaticamente. Massas, eu olho ali e vejo que está a faltar uma ou tem excesso. Sim, facilmente se identifica. Exato. Então, facilita bastante esses cestinhos organizadores. E a gente consegue separar as categorias. Ou então, abrir os alimentos é interessante colocar em algum tipo de frasquinho. Esse aqui é assim. O ideal é que seja hermético. O que é hermético? São aqueles que tem a borrachinha dentro. Que... Para evitar. Exato. Evita essa troca do ar. E conserva muito mais o alimento. E assegura a qualidade do alimento. E é outra maneira também de facilitar a visualização para consumir todos os alimentos. Ver como é que está a textura e etc. Então, basicamente, se eu fosse dar uma dica de dispensa, seria alimentos fechados, colocamos em categorias nos cestinhos, alimentos abertos em um frasco hermético, num lugar muito visível para que a gente esteja ali sempre a consumi-lo. Certo? Certo. E também facilita muito, imagina, consumir tudo, eu vou na dispensa, busco um fechado, não é? E já consigo amortar o que é que falta para a próxima compra. Quando traz o alimento aqui para dentro, precisa comprar um novo. E até tem um efeito decorativo, não é? Nós abrimos o armário e vimos tudo o que tem lá. Eu tinha que surgir uma questão relacionada com o acessório das chávenas, que tu há pouco falaste aqui atrás de mim. O acessório das chávenas tem mais cores além do branco? Ah, tem sim, tem o acim. Sim. O cromado. Sim, existem mais cores. Aliás, tudo o que a mãe está aqui a explicar, nós temos disponível nas nossas lojas, está tudo à venda nas lojas Romerlan. Sim. Ah, é também nesse material aqui, que por sinal já vou aproveitar e vou falar dele, que é outro espaço que nós não temos muita atenção, as portas. Que também pode ser rentabilizado o espaço das portas, não é? Achamos que não serve para nada e afinal serve. Exato. E aqui está uma demonstração maravilhosa, por exemplo. Esse aqui fica exposto, mas há vários tipos de organizadores assim, inclusive que fixam só dentro do armário. Mas como eu vou mostrar aqui, esse encaixa-se aqui. Ok. E o que é que nós conseguimos colocar aí? Outro artigo que fica sempre solto, é sem preocupação. Porque nunca sabemos onde está, não é? É. Vamos ter para a procura. Precisa, não sabe onde está. Tem aqui uns paninhos de limpeza. E veja, basta colocá-los assim. Vou aqui só mostrar uma bem rápido. E tem aqui os paninhos. Quando abriu aqui produtos de limpeza, está aqui os paninhos. Pode colocar também as esponjas. Tudo que está muito bom. Pode ser. São três dobras, não. São duas dobras, mas que vai ficar em três etapas. Puxou aqui. Um. Dois. Ok. Agora dobrou no meio. Assim. E mais uma vez. Ok. Ganha-se espaço ao dobrar dessa forma. Por vezes, os panos, nós até colocamos em gavetas e tiramos sempre os que estão em cima, não é? Também. Os que ficam em baixo, às vezes nem chegam a ser utilizados, não é? Depois é que nos lembramos, afinal, ainda tenho aqui este pano, deixa lá ver, vamos aqui usar. E acabam por ganhar aquela cor amarelada. Exatamente. Acumulam até, o que nós não gostamos, aquele cheirinho de guardado, não é? E depois o fato de estar dessa forma, acabamos até por não utilizar, não é? E se calhar acabamos de me deitar fora, sem utilidade nenhuma. Desta forma, tu consegues, portanto, colocar todos em que sejam visíveis, não é? Sim. E estamos sempre a não usar, dá a possibilidade de não usarmos sempre o mesmo pano, porque assim nós olhamos e identificamos, não é? Isso mesmo. E também, eu acho que quando nós vemos todos os artigos, faz total diferença para não precisar ter muitos. Quando se vê o que tem, a gente nota que não é preciso ter muito volume, basta ter o essencial. Pronto, vou colocar eles aqui. Super fácil de ver, de usar e pôr de volta. Também pode ser uma hipótese que colocamos, por exemplo, os fregões de loiça, não é? Como está mais perto aqui do lava-loiças, é uma zona esteticamente que não fica muito bonita, não é? E se nós o escondermos aí? Sim, muitas pessoas também gostam de usar esse espaço aqui embaixo para colocar panelas. Eu, particularmente, não gosto tanto. Eu acho que esse espaço é ideal para produtos de limpeza, até porque tem aqui a parte da encarnação, isso. Ok. Prefiro. Produtos de higiene, que seja relacionado com a cozinha. Tu sugeres que se coloquem nessa zona. Gosto muito que fique aqui nesse espaço. E sim, aqui nós temos, usamos aqui em cima da porta, mas ainda tem a porta inteira e tem aqui. Evita colocar frascos muito pesados, mas esses artigos super leves assim, ganham muito mais praticidade se forem colocados assim. Ok. Olha, tem aqui uma questão relacionada com a parte do armário, vou aproveitar até desse lado. Como organizar caixas de plástico e tampas? Há pouco falaste, não foi? Ah, verdade, sim. As caixas de plástico também são mais ou menos como as panelas. Dependendo do espaço, nós podemos ou já deixar todas fechadinhas, assim já está tudo junto, não é? Ou então, ver pelos formatos e colocar uma dentro da outra e as tampas ao lado, em outro recipiente próprio para as tampas. Há muitas pessoas que pegam um recipiente e usam para colocar as tampas. Entretanto, quando precisa desse recipiente, as tampas vão todas para fora. Tira todas, não é? Sim, não é prático. Não, não. Tem mesmo que ter um cestinho, pode ser um como esse, de exemplo, só para as tampas. E aqui os frasquinhos estão empilhados ao lado, um dentro do outro. Por isso que eu gosto muito de indicar também que façam os conjuntos. Por exemplo, quando tem um redondo, um quadrado, um retangular, isso vai ocupar mais espaço. Quando são todos do mesmo formato, todos redondos ou todos quadrados, facilita muito porque nós vamos encaixando. Encaixando, exato. E vai ganhando mais espaço. E aí também se identifica com tamanhos diferentes, a tampa facilmente e vamos buscar aquela tampa que é que pertence à caixa adequada. Sim. Tudo está muito relacionado a isso, a encaixar, a reduzir o espaço. Ok. E realmente, quando são todos no mesmo formato, facilita muito. E tem uma questão precisamente sobre as caixas. A caixa não acaba por roubar espaço? Depende. Existem vários tamanhos das caixas. Por isso que é super importante o planejamento do começo. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, é ideal que tirem todas as medidas. Tanto de largura que se tem no espaço, quanto de profundidade. Certo? E depois, esse aqui, por exemplo, tem essa largura, mas eu poderia também... Vou trazer aqui para fora para ver se é melhor. Se eu não consumo tanto arroz, vamos supor o arroz, eu poderia usar um organizador mais estreitinho que ficasse assim. Ok. O importante é só que tenha uma casinha para cada categoria. Ou, também não é problema, se eu consumo poucos alimentos, não tenho muita, a família não é muito grande. Não há necessidade de ter uma caixa tão grande, não é? Sim. Ou então, poderia fazer aquilo que o Rui disse. Não é o ideal, o ideal seria um para cada, mas também não é problema. Colocava aqui. Eu gosto muito de pôr uma etiqueta aqui na frente. Sempre identificar para facilitar de voltar a pôr no sítio. Poderia pôr arroz e massas. Mas, já conseguiria rentabilizar o espaço desse cesto aqui. Ok. É tudo uma adaptação do espaço. E no futuro, se mudarmos, também mudamos a identificação da etiqueta. Sim, sim. Também não há problema nenhum. Facilmente se faz, não é? Exato. Mas, com alimentos, é super importante identificar. Ok. Por uma identificaçãozinha para facilitar na hora de trazer de volta e na hora das compras. Vou ter questão relacionada também com as caixas. As caixas, se ficarem fechadas, não ganham cheiro. Não consegui perceber. Normalmente, as caixas plásticas têm aquela tendência. Ah, ok. Exatamente. Como fica tudo fechado, daí a dúvida. Sim, sim. É uma dúvida por si isto. É, sim. E o que até costuma por acontecer, é verdade. Isso é um facto. Às vezes as caixas plásticas acabam ter aquele cheiro. Quando, quando, é tudo a questão da análise. Eu gosto muito de fechar aquelas que são de vidro e tem a tampa em plástico. Uhum. Essa sim, pode fechar à vontade que não ganhem cheiro. Isso também se limparmos regularmente, não é? Também evita que ganhe esse cheiro. É, ou por exemplo, o que é que se pode fazer que também não dificultem nada depois o uso. Fazer uma separação dos tipos de frascos para cada tipo de alimento que vai guardar. Por exemplo, um tipo de frasco para alimentos preparados, que já pode pôr no frigorífico, por exemplo, os alimentos preparados nesse frasco. Um só para saladas, um, isso também ajuda. Mas se não, faz aquilo. Empilha e coloca as tampas separadas. Ok. Portanto, o processo é o mesmo? Sim. Dá para fazer também? Mas sempre vai ter essas adaptações que a gente vai fazendo analisando a própria rotina. Nada melhor. A própria pessoa sabe o que é que precisa, o que é que armazena e vai adaptando. Ok. Sim. E falaste no frigorífico. Pronto. O que é que nós também podemos arretalizar em relação ao frigorífico? Portanto, existe uma certa ordem, não é? Também para colocarmos determinados alimentos. Sim. Então vamos aqui mostrar o frigorífico. Ok, sim. Isso é apenas uma simulação. Claro que não temos aqui a comida, os alimentos, mas podemos explicar. A essa hora, assim, do jantar, a gente abre e já pensei que vai ver qualquer coisa. Não. Pois, é melhor ficar assim. Mas deixa eu vir para esse lado. O frigorífico, o principal é nós termos atenção ao quê? Porque a temperatura não é igual por todo o frigorífico. Exatamente. Tem uma distribuição diferente. Principalmente, porta. Porta, nós abrimos e fechamos o tempo inteiro. Então, a troca de temperatura é constante. Então, tem aqui esses ovinhos e existem frigoríficos que já trazem esse suporte, mas ovos não são indicados de estar na porta. Nem ovos. E porquê? Porque, precisamente, a tendência é essa e, como tu disseste, os frigoríficos até já trazem os suportes. Mas, portanto, nós facilmente identificamos que devemos colocar ali os ovos. Não, por favor, ovos não. Por quê? Na porta, justamente, pela troca de temperatura, nós temos que evitar qualquer tipo de alimento que sofra com alterações de temperatura. Então, ovos na porta não. Eu indico muito colocar aqui no alto, que é a parte mais fresca. Na realidade, quando nós compramos os ovos e vamos aos supermercados, eles também não estão na zona fria, não é? Ah, sim. Mas, depois, a questão não é que ele esteja 100% na temperatura. É a variação. Exatamente. Que a porta vai trazer. Além de que, muitas vezes fica aqui e a gente abre os ovos tadinhos. Ficam todos... Aproveita, já me dá um... Não é? Então... Laticínios, em geral, aqui em cima. Ok. Então, os ovos tirávamos da porta e passávamos para a parte de cima. Ok. Nessa parte aqui, que é a parte nobre, que eu gosto de dizer, não é? Que é aquela que está bem aos olhos. Que é aquela que vamos facilmente aceder, não é? O que é que, na nossa casa, acaba indo para o frigorífico e depois de uma semana é que nós lembramos que existe. Na sua... Esse problema, os alimentos preparados. Nós preparamos um alimento, sobrou aquele um pouco, põe no recipiente e vai para qualquer espaço do frigorífico, ninguém volta a consumi-lo. O que é mais vazio, não é? Onde há espaço, nós colocamos. E aí causa o desperdício. Então, essa parte aqui do meio, eu gosto muito de indicar para colocar justamente os alimentos preparados. Ficam aqui todos visíveis. Já lá embaixo, que é a área que tem menos... Assim, não é tão fresca. Ela é fresca, mas também não é assim tão forte. Seriam os legumes, as frutas. Que é a zona baixa do frigorífico. Exato. É. Essa seria a ideal. E a maioria dos frigoríficos já trazem justamente essas gavetas assim, que facilitam já... Olha, essa é visível nessa gaveta, tem ali a identificação de umas frutas e dos legumes. Portanto, aí a pessoa facilmente associa que os legumes e as frutas são para essa zona. E outra dica importante. Quando chegar das compras, já lava todos os frutos, os legumes e tudo. Se for a colocar aqui, já guarda todos lavados. Isso facilita muito para o momento do consumo. Ou, por exemplo, as folhas. Nós temos aqui... Não, é fictício, mas... Claro. As folhas, por exemplo. Imagina se já lavam todos. Pode colocar também num recipiente. E como já está própria para o consumo, aí poderia estar aqui na área mais nobre. Porque já está pronta para consumo e já está pronta para ir só para o prato. E até prolongar a durabilidade do produto, não é? Sim. Nesse caso, as alfazes, por exemplo. Exatamente. É uma boa. Aqui também tem outro artigo que eu não gosto e não indico que esteja aqui, que era o próprio leite. Ok. O leite também vem aqui para cima para estar bem refrigerado. Então, nós temos ovos e leite para a prateleira, que está mais acima. Até o que é que mantemos nas portas? São as bebidas, todas as outras bebidas, com exceção do leite, por exemplo. Sim. Tantas águas, os sumos. Bebidas, enlatados. Muitos enlatados nós gostamos de manter refrigerados. E pode também alguns molhos, desde que esses não sintam com alteração de temperatura. Ok. Sim. Tem aqui uma questão, que seja eu e configurifico. Como se armazena a sopa já cozinhada? Vem no seguimento, tu falaste há pouco dos pratos que já estão cozinhados. Sim. Bem aos olhos, porque como já é um alimento pronto, nós temos que consumi-lo o mais rápido possível. Então, nessa zona do meio... Agora, o teu conselho é, nós criamos essa zona, que é essa zona do meio, que é logo visível aos nossos olhos, assim que abrimos o figurifico. Portanto, encontramos logo essa zona e aí é que devemos colocar aquele, o que queremos consumir rapidamente. Exatamente. Que é o caso dos pratos já confeccionados e que tem as sobras. Isso mesmo. Ou também, por exemplo, as frutas, se forem frutas, não há fruta ainda para o consumo. Mas muitas vezes nós pegamos, tem algum tipo de frutas que já faz cortados, já faz o cortadinho, já deixa no recipiente, também aqui na área nobre, para consumir mais rapidamente. Ok. Outra questão com o figurifico. No figurifico também aconselha esse tema das casinhas. Ah, sim, também, essa casinha, é a facilidade, é assim, a categoria e é ótimo. Dentro dessa separação, vou voltar aqui, dentro dessa separação que nós fizemos, existem também organizadores em acrílico que são próprios para frigorífico, mas a realmente está à vontade, pode usar em casa, caixinhas assim e etc. Nós podemos separar ou aqui em cima... Mas que são mesmo próprios para o figurifico, não é? É. Porque é um material que é mais resistente ao frio, não é? Sim. A temperatura mais ferida do figurifico. Eu gosto da zinha acrílico, são fáceis de limpar, de higienizar e até de ver como é transparente. Exatamente. Também se identifica com rapidez, não é? É. Mas eu vou utilizar esse aqui, esse será utilizado para outra dica que eu quero passar, mas só para demonstrar. Imagina que eu consiga colocar aqui e, por exemplo, essa aqui fica o espaço disponível para os iogurtes, facilita muito separar, porque depois isso vai ajudar só mesmo nisso. Os iogurtes também é nessa primeira pretenda, não é, laticínio, como tu mencionaste há pouco. Basicamente, fazer as casinhas dentro do frigorífico vai nos ajudar a manutenção da arrumação e organização. Temos mais questões? Temos, temos aqui uma. Com o suporte na porta do lava-loiça, a mesma não fecha por completo? Era o que tu tinhas colocado aqui. Não, essa fecha. Foi uma falha minha. Mas pode acontecer. Eu penso que a questão da senhora é precisamente essa. Não há risco não fechar. É. Então, por isso que aqui na loja há outras opções. Há essas opções que fixam aqui em cima da porta, que são mesmo só de encaixe. Há diferentes também. Há umas até mais compridas, não é? Do que... E há também outros que não são de encaixe, mas que nós podemos pôr aqui parafusado na porta. Não precisa ser um parafuso grande, como são coisas leves. Um parafuso pequenininho e vai colocar aqui. E também vai diferenciar a profundidade. Há outro. Esse é mais largo. Pode ser que encoste aqui na pia e não fecha por completo. Mas há os mais estreitinhos e a gente vai... Depois já também depende do modelo, né? Do móvel de cozinha que nós temos, não é? Sim, sim. Mas faz aquela questão do planejamento e em loja há muitas opções na seção que tem os organizadores e a gente vai adaptando a casa para também. E aqui também conseguimos colocar mais prateleiras, como tu referiste há pouco neste móvel, não é? Também, sim. Tem ali a procuração. Ah, e para produtos de limpeza também. Esses cestinhos são maravilhosos, porque eles tanto se encaixam aqui, como pela facilidade de higienização, como são assim em plástico, também poderia criar aqui dentro. Ok. E colocar, separar os tipos de... E também são fáceis de manter e fáceis de limpar, não é? Sim. E eu poderia colocar os tipos de produtos de limpeza, por exemplo, em um, limpeza de roupa, no outro, os produtos que vão à máquina de lavar e assim a gente separa. Ah, separação por categoria. Sim, sim, sim. Ok. Esses cestinhos são ótimos. Já que estás aí nessa zona, tens também ali um acessório que não falámos, não é? Que também é útil para rentabilizar o espaço, não é? Ah, ok. Vamos lá. Esse aqui é um acessório que é vendido, na parte de panelas eu acabei por não falar, mas vamos lá. Esse aqui é um acessório que é vendido para nos ajudar a organizar as frigideiras. Uhum. Assim. E... Também ocupa muito espaço. Ah, as frigideiras sim e tem aquela questão de que todas podem encostar uma na outra e danificar o produto dentro. Então, aqui seria ótimo, mas eu teria que ter um armário com uma altura boa para retirar e voltar a pôr. Uhum. Aqui na cozinha não há, mas vamos lá. Eu vou fazer uma nova utilização desse artigo. Ok. Se não fosse para as frigideiras, como é que eu posso utilizar? Digamos, aqui tem um móvel no alto que muitas vezes também fica esquecido e eu posso colocar esse artigo assim e eu gosto de utilizar, por exemplo, para tachos, para tábua. Uhum. E olha como, quando eu abrir a porta, como eu consigo ver todos os artigos. Nesse caso, como era um armário, como tu referiste, está mais esquecido. Sim. Colocávamos aqui um material que não utilizamos com muita frequência. Ah, sim, mas se eu empilhá-los assim, eu não consigo chegar a todos. Eu sempre vou ter que tirar tudo para pegar qualquer um deles. Já se eu utilizo um organizador assim, eu trago visibilidade para todos eles. Uhum. Facilita muito a que a mão venha e tira só o que quer. Também poderia utilizar dentro da gaveta funda, da gaveta funda que estão as panelas, dessa mesma forma. Ok. Coloca assim e vai conseguir separar tábuas, tachos, panelas. É uma questão de ver a profundidade da gaveta. Ok. Mas esse artigo é muito bom. Então, um acessório que à partida tem uma função, pode-se perfeitamente servir para outra finalidade, não é? Outra questão, onde devem ser colocados os detergentes? Eu gosto aqui. Era aqui, não é? Tu referiste aqui há pouco, sugeres aqui. Sim. Acho que fica muito acessível. O espaço que nós temos não é muito, não é muito, precisamente para ser colocados os detergentes. Como é que nós racionamos aqui esse espaço? Porque por vezes temos aquelas embalagens grandes de detergentes, não é? Sim. A marcha de roupa, os detergentes líquidos mesmo para a roupa. São embalagens que às vezes até são muito volumosas. Nós podemos fazer, é aquela outra adaptação. Essa prateleira pode mover a altura. Ok. Imagina, eu posso, aumento mais, coloco os recipientes maiores embaixo, e a parte de cima eu posso aproveitar ou com cestinhos ou com caixinhas e vou colocando aqui em cima os objetos mais leves e que não tem tanta altura. Eu posso colocar um cestinho desse. Os detergentes que vão à máquina de lavar louça, por exemplo. Exatamente. Vem aquele saco grande. Sim. Se abrir bem o saco, está bem. Mas se abrir errado, fica uma grande confusão. E também não deixa um equilíbrio visual. Então, eu posso colocar um cestinho como esse, coloco todos aqui e já limito o espaço dele. Todos aqui dentro. Quando eu olhar, estão todos dentro do cestinho. Tanto eles quanto as esponjas e vou criando esses espaços. Ok. É fácil de encontrar e estão arrumados, não é? Sim. Estão de uma forma organizada. Olha, aqui na nossa cozinha também temos aqui uma garrafeira. Não temos aqui nenhuma garrafa, nem de vinho, nem de zumo, nem de água. Mas é um acessório que também reentabiliza o nosso espaço, não é? Muito. Aproveitou aqui uma parede, teoricamente, que estava perdida, não é? E ainda trouxe decoração. Exatamente. Isso ainda é o que eu gosto mais. Por isso que eu amo a organização. Porque eu acho que a gente traz praticidade para o dia a dia e ainda consegue trazer esse toque de decoração e equilíbrio. Tanto aconselhas também um acessório desses para colocar as garrafas, não é? Eu gosto, gosto muito. Sim. Acho que sim. É até a forma alta indicada. Conheces outra que se possa fazer? Sim. A única questão que vale analisar é, como é uma garrafeira, nós vamos pôr os vinhos, se está num ambiente que tem muito calor. Só isso. Ok. Mas se não, se é um ambiente que tem uma temperatura tranquila, pode pôr assim também. Também pode ser uma garrafeira, não necessariamente na cozinha, mas na outra zona da casa. Onde tem essa temperatura adequada. Isto. Aqui, esses paninhos, querias falar qualquer coisa sobre eles? Ah, não. Vou deixar os paninhos por último, posso? Ok. Claro, claro que sim. Vou criar um suspense. Eu queria falar sobre as especiarias. Estão aqui na placa, vamos voltar. Indicar, que é outro assunto que muitas pessoas também têm dúvidas. Porque as especiarias têm frascos diferentes, têm cores diferentes. Exatamente. Acaba que fica muito confuso visualmente. Então, eu gosto muito de indicar que use frasquinhos assim. Transparentes. Transparentes. Facilmente identificamos o que é que... E todos iguais. Todos iguais. Não é nada difícil manter. E outra, também são super práticos para o momento de utilizar. Fazendo dessa forma, todos terão o mesmo tamanho. Isso vai nos ajudar muito a armazenar. Seja numa gaveta, que hoje também se faz. Pode pôr na gaveta eles assim, deitadinhos. Quando abre a gaveta, consegue ver todos. Exatamente. Ou, se quer deixar tudo prático, já que nós colocamos aqui os utensílios, usa um organizador assim. Esse em bambu, que está super em alta também. Fica bonito na decoração. E eu coloco todos eles aqui. Vou trazer os outros. Outra hipótese também é que colocamos aquelas calhas, não é? Também já se vê. E nós também temos aquelas calhas que temos à venda nas nossas lojas, em que se coloca depois também o frasco das especiarias, não é? E as calhas... As especiarias ou os talheres também, não é? As calhas hoje estão muito em alta por conta dessa questão. Tanto são organização, é um bom acessório, como também é decoração. Ok. E nas calhas nós podemos colocar especiarias, nós podemos colocar o rolo de cozinha, então ganha bastante espaço. As calhas é uma excelente forma de rentabilizarmos o nosso espaço. Exato. E posso colocar aqui. Não ocupa muito espaço, está muito próximo da bancada do preparo e olha que bonito. Consegue ver todos os artigos e ainda dá esse toque de decoração. Reço de uma aqui uma questão que diz... Portanto, tu sugeriste as caixas, não é? Nós utilizamos as caixas e organizamos com as caixas. Senão se torna caro. Hum... Depende. Isso depende, não é? Sim. No mercado e aqui na loja também, há vários formatos, vários materiais. Exatamente. E isso é o que vai diferenciar. Tu surgiste há pouco para figurificar, hein, querido? Se calhar para ti até pode ser caro, mas vemos o nosso investimento a longo prazo. Sim, mas nós temos que pensar que o princípio da organização é a praticidade e falando sobre cozinha é o desperdício futuro. Nós às vezes achamos que isso não é um investimento e sim é um gasto, mas se nós conseguirmos ver todos os alimentos, nós vamos ganhar em saúde e vai evitar que não consumam os alimentos e acabou sendo um desperdício. É um bom investimento. Ok, eu garante. Outra questão, como se coloca a fruta e pode-se misturar? Sempre, todos já higienizados e é uma questão mais de hábitos. Fora ou dentro do frigorífico, não é? Sim. Ok, aconselhas no frigorífico? Eu gosto, sim, gosto. E fora do frigorífico, quando temos as tradicionais frutárias, não é? Ou aquelas taças onde nós colocamos as nossas frutas e tu aconselhas que se podem misturar? Sim. Isso às vezes também já depende, porque às vezes há umas frutas que aceleram o amadrecimento de outras, não é? Pronto, aí também já temos que ver. É aquela questão, eu gosto muito de manter tudo muito visível, para o consumo ser rápido. Exatamente. Então, se é consumido rapidamente, não haveria problema. Mas, se são alimentos que demoram um pouco mais pela rotina da casa a consumir, separa. Sim. Claro. E também temos agora, nesta altura, as frutas de época, essas claramente vão para o frigorífico. Os melões, a melancia, morangos, cerejas, não é? Essa fruta, portanto, conservamos no frigorífico, não é? Ah, que é uma época ótima, não é? Sim, há muita variedade, muitas cores vivas, não é? Sim, e são frutas com muito líquido, para agora o calor são maravilhosos, fresquinhas. São ótimas para hidratar, exatamente. Pronto. Então, vamos aqui. Essa eu vou trazer aqui de lado. Ok. Já falamos. As especiarias também. E tem mais alguma questão? Ah, os paninhos. Os paninhos. Ah, olha, se antes não passamos para os paninhos, tu referiste há pouco, querias falar algo relacionado com esta caixa, quando estavas aqui neste lado. Essa caixinha aqui também é uma caixa que está disponível aqui na loja e é uma caixa que tem um custo muito acessível. Pronto. Esta é barata? Não, esta é mesmo muito acessível e ajuda imenso. Até se fugir um pouco da parte de cozinha, dentro das gavetas para roupas e também, o importante é limitar os espaços. Tem várias utilidades, claro. Sim. E na cozinha também, por exemplo, aqui eu vou dar a dica dos panos de cozinha, certo? O que é que seria? Aqui vai ser a minha gaveta dos panos de cozinha, por mais que ela vá dentro de outra gaveta. Ok. Por exemplo, às vezes a gente tem um... O que estás a fazer é o que tu tens estado a referir, que é arrumarmos por as categorias. Sim. Agora arrumávamos a categoria dos nossos panos de limpeza, dos nossos panos de cozinha, também dentro de uma caixa, ou para ser colocado numa gaveta. Sim, porque muitas vezes os panos de cozinha, na verdade, os panos de cozinha, vamos falar sobre eles, se nós temos uma gaveta que colocamos todos soltos, eles ocupam muito mais espaço do que precisam, não parece, mas ocupam muito mais espaço do que precisam. E quando a gente coloca na gaveta, um por cima do outro, é aquela questão que o Vitor falou. Exatamente. Usamos os panos de cima, os de baixo não ganham uso, acabam ficando mais amarelados e a gente acabou, se só usou o de cima, não precisaria ter tantos. Exatamente. A ideia é conseguir ver tudo para dar uso ao que tem e analisar se precisa de tudo aquilo ou não. Faz parte do planeamento que tu referiste no início do nosso workshop, não é? Sim. Quando vamos organizar, vamos ver realmente aquilo que interessa a nos ter e que realmente utilizamos, não é? E aqui eu vou ensinar então como faz um dobrinho do pano de cozinha. Eu acho que é a dobra mais fácil que tem na casa. E eu gosto muito de ensinar. Ok. Quer o Rui tentar? Não, se calhar é a minha pergunta. Se és tu a fazer, ok. E é super fácil. Tem aqui um paninho de cozinha. Como é que vamos fazer? Basta dobrar ao meio, assim. Tá fácil até aqui? Até aí tá fácil. E agora, vamos dobrar ao meio novamente. E aqui fez um retângulo. Para todas as dobras, o ponto que a gente chega para ter sucesso em todas as dobras, se eu puder dizer assim, é chegar ao retângulo. Quando nós fazemos um retângulo, tudo fica mais fácil e todas vão ficar do mesmo tamanho. Agora, basta... Ok. Deixa eu só aqui retirar a caixa para se poder ver. Ok. E agora? Fez aqui o retângulo, eu vou dobrar assim. E mais uma vez. Ok. Então, dobramos até encontrarmos o retângulo. Sim. E do retângulo, dobramos ao meio. E mais uma vez. Como tu referiste mesmo agora. Sim. E assim, nós temos... De forma a ocupar o menos espaço possível, não é? Exato. E por que vai ocupar menos espaço? E de que forma que isso é que vai impactar na nossa vida? Da gaveta, não é? Sim. De ver os artigos. Porque a gente vai armazenar assim. Não mais um em cima do outro. Mas dessa maneira que a gente consiga ver todos os panos. Vamos fazer aqui desse outro também. Para aprender, que é super fácil e pode aplicar em toda a casa. Também nas toalhas, também é a mesma dobra. Sim. Dobrou ao meio. Neste momento aplica-se a várias zonas da nossa casa. Não é? Também num quarto. Sim. Dobrou ao meio. Dobrou outra vez. E eu posso ensinar. Por exemplo, esse aqui ficou com a altura mais baixinha. Ah, mas a minha gaveta tem muita profundidade. Então, existe outra dobra também, que nós chamamos de envelopamento. Como é que vai envelopar? Dobro aqui. E essa parte, eu vou, puxo aqui só a primeira partezinha e essa parte entra aqui, ó. Isso é o envelopamento. Exatamente. Dessa forma, pode vir o filho, tirar tudo da gaveta, põe tudo para fora e continua. Vai resistir. Sim. E coloca assim dessa forma também. Então, são duas formas de dobrar, mas que a gente consegue ver todos os artigos, que isso é o mais importante. Não quer testar a dobra? Ok. Não, deixa de adotar tão bonito. Eu tenho aqui outra questão, mãe, que diz, pode dar ideias para arrumar as travessas? Ah, sim. Seria essa daqui. Essa é uma boa dica. Eu gosto muito, para colocá-las assim, de maneira a ver bem. Ok. Quando não, se não tem altura para colocar as travessas assim, existe também, aqui em loja, nessa linha aqui de aramados, uma estante adicional. É esse mesmo material, só que ela vai dar só mais uma altura. Se nós não conseguimos acrescentar prateleiras, essa estante adicional vai servir dessa forma. E ela vai, consegue colocar uma travessa embaixo, a estante adicional vem aqui em cima e ainda consegue colocar outra travessa. Não sei se conseguiu perceber bem, ela é mesmo para acrescentar essa altura quando nós não conseguimos colocar prateleiras a mais. É outra hipótese. Sim. Tá bom. Temos mais questionamentos? Não. Quer dizer, nós temos. Não temos, é tempo ainda para responder. Aproveito para dizer que as questões que nos foram feitas e que não demos resposta, mais tarde vamos dar uma resposta às vossas perguntas. Sim. Mais, só antes de terminarmos, eu sei que tu és um sucesso nas redes sociais, não é? Se quiseres deixar aqui a informação das tuas páginas, Instagram e Facebook, não é? Sim. Quem quiser acompanhar a minha página, eu gosto muito da dica sobre a organização em geral. Eu tento ao máximo partilhar todos os conhecimentos que eu tenho. Mas, no dia a dia, surge sempre cada uma dúvida diferente. Então, podem acompanhar a minha página. Mandem as perguntas que eu tentarei responder ao máximo. E é mybarros.personalorganizer. E também tens o site, não é? Sim, também. Que é o mybarros.pt. Ok. Sim, a informação que já foi colocado, o site, para todas as questões relacionadas com este assunto, serem colocadas. Mãe, alguma questão que tinha ficado para dizer? Algum assunto que queres acrescentar? Eu quero dizer, justamente, a organização faz diferença na nossa vida. Eu ouço muito das minhas clientes que antes questionavam tanto o processo de organização. Quando vem o pós, o pronto, chegam e agradecem tanto e sentem a diferença que faz na rotina. Eu não posso dizer outra palavra que a organização nos traz paz. É perfeito. É um conselho ótimo para terminar o nosso workshop. Obrigado, mãe. Eu que agradeço. Foram dicas muito, muito úteis. E viu-se pelo feedback das pessoas que nos estiveram a acompanhar. Portanto, as pessoas interagiram e tinham dúvidas e que tu hoje deixaste a esclarecer. Obrigado uma vez mais. Quem sabe voltamos a marcar o encontro sobre este tema. Sim, sim, sim. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-nos, a colocar as suas questões, as suas dúvidas. Já sabe que este Facebook fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e mais tarde também no canal da Juan Merlin no YouTube e também no nosso site em www.ruammerlin.pt. Na próxima semana, marcamos em conto no nosso horário habitual, o horário das 15 horas e vamos ensinar a construir um deck, o nosso terraço com deck composite. Até lá. Muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.